E sempre aquela questão assim, beleza, vai dar certo? Será que isso realmente agora vai? Será que a gente vai conseguir colocar em prática? Como eu falei, a gente tá bem no início mesmo, mas já tá no início já com essa proporção que a gente não esperava. Pelo que a gente tá vendo aqui, já deu muito certo. Primeira coisa, qual o seu nome? Qual cidade você mora? Qual a sua profissão e com o que você trabalha? Meu nome é Brian, eu tô morando atualmente em São Miguel, aqui dos Milagres, mas já rodei o Brasil todo já. Eu era militar, era militar da aeronáutica, era cadete da aeronáutica, e logo depois fiz um concurso lá pro bombeiro, que é o que eu tô aguardando ser chamado agora. E nesse ínter aí a gente teve essa oportunidade de trabalhar com bloco, e é o que a gente tá fazendo aqui agora em São Miguel. E logo depois eu vou tá indo pro bombeiro em Recife e tentar, tentar não, tocar os dois, né? Então quer dizer que você não tem experiência nenhuma na Constituição Civil. Tá começando do zero agora. Constituição Civil? Eu nunca nem encostei a mão numa inchada, meu. Nunca senti um grama de cimento na mão. Nada, nada, nada. A primeira experiência foi aqui. Mas a gente mete a cara mesmo. Tem que ser assim, tem que ser assim. Você só consegue as coisas se esforçar e tiver coragem, né, cara? E por que você decidiu trabalhar com concreto celular? O que foi que te fez enveredar pra esse lado aí? A busca pela economia da obra, né? A gente tava querendo investir aqui já em São Miguel dos Milagres pra construir umas casinhas pra tá alugando. E meu pai, ele, a gente, quando vai colocar a mão na massa, a gente gosta de realmente aprofundar naquele negócio ali. E eu tinha uma ideia, há muito tempo atrás, que eu vi de um tijolo, eu esqueci o nome dos tijolos que tem. Tijolo ecológico? Ecológico, exatamente. E eu falei com meu pai, que tinha essa questão do tijolo ecológico, que a gente queria pesquisar pra tentar economizar na obra. Aí meu pai gosta de se aprofundar, começou a pesquisar, pesquisar. Foi, chegou no tijolo ecológico, que era de um casal de... Era uma menina e um menino que tava fazendo um vídeo com você. Aí foi aprofundando no que você tava falando do tijolo celular, do bloco celular. E aí a gente começou a se aprofundar, gostou da ideia, até que a gente chegou onde a gente tá. Já colocando a mão na massa aí e fazendo o que a gente queria fazer, que é realmente economizar na obra. Mas agora não só pra nossa obra, né? Agora vai virar um negócio nosso aí. É. Eu me lembro que quando você falou comigo a primeira vez, você e seu pai, né? Que sempre foi vocês dois, juntos, como se fossem sócios, vocês falaram que tinham interesse em aprender a fabricar os blocos pra fazer as obras de vocês, né? Vocês tinham um projeto, alguns kitnets na praia e queriam desenvolver o bloco pra construir a obra de vocês. E agora você pensa em comercializar mesmo. Com certeza. E a gente, quando a gente vai, começa o negócio, a gente tenta se aprofundar e cair de cabeça mesmo. E quando a gente começou a fazer a questão dos blocos aqui, cara, é incrível. A gente nem divulgou o negócio, mas já tem tanta gente falando desse negócio, já tem tanta gente querendo colocar o bloco na sua obra, que a gente chegou até um pouco assustado. É prefeito que já queria fazer galpão, é o menino que vendeu o terreno pra gente, o corretor que tá interessado em fazer troca. A gente já ficou até meio assustado. Não tem como voltar atrás mais não, agora é só de nada aí. O pior é que é assim com todo mundo, cara. É assim com todo mundo. Todo mundo que começa a fabricar esses blocos passa pela mesma coisa que você tá passando. Eu também, eu fiquei espantado. Quando eu coloquei os primeiros blocos na primeira obra, cara, eu nunca tinha visto aquilo, todo mundo querendo chegar perto, perguntar o que era. Assim, o povo é curioso muito. Quando vê um negócio diferente, todo mundo quer saber o que é. Todo mundo chega perto, tira foto, levanta. Nossa, como é leve. Impressionante. Manda pra um amigo, divulga no WhatsApp. E pior que é desse jeito. Aqui, como eu falei, aqui é uma cidadezinha pequena. Então, todo mundo se conhece. E eu vou numa loja de construção ou outra, e daqui a pouco a menina fala comigo, falou, Brian, o pessoal já tá falando do seu bloco lá, já foi, porque o terreno ainda tá aberto, ainda não fechei, ainda não, né? Só coloquei aterro lá. Então, o pessoal, não, o pessoal já tá colocando a mão, já levantou, falou que o bloco é leve, não sei o que. Eu falei, meu Deus, eu nem divulguei. Já tem gente que pegou o bloco, já falou pro outro. O bloco se vende sozinho. Você só precisa deixar ele quieto, ele mesmo faz a venda pra você. E como você achou a gente na internet? Foi exatamente nessa procura pela economia, né? Que meu pai, não foi nem eu, foi meu pai que se aprofundou nessa questão dos vídeos aí. perde a noite, se deixar, ele vai, busca por conhecimento, é com ele mesmo. E foi chegando até na questão do tijolo ecológico. E foi nesse videozinho que tava, eu não lembro o nome da menina, é um casal, né? Foi nesse vídeo que eles estavam fazendo com você, que ele se interessou pelo bloco celular, e foi se aprofundando nos seus vídeos, aí foi buscar o seu canal, né? Aí foi, maratonou todos os seus vídeos lá, passou pra mim, eu vi praticamente, não vou falar todos não, mas vi muito vídeo seu também. E aí foi onde a gente realmente conheceu e gostou muito do negócio. Você tinha um projeto, você queria construir kitnets na praia. Quais os problemas que você imaginava que teria? Porque pelo que eu entendi, você tava pesquisando métodos construtivos que favorecessem a economia e velocidade. Exatamente. A gente tinha muito problema aqui com mão de obra, mão de obra cara, então foi um dos motivos, um dos principais motivos aí da questão do bloco também, né? Por conta dessa economia, de fazer uma obra mais rápida, então acaba que você economiza com a mão de obra. E aqui nessa região que a gente está, em São Miguel, é muito carente, muito carente de serviço, de um monte de coisa. Então, quando a gente começou a pesquisar sobre preços de pedreira aqui, a gente ficou assustado. Então, quando a gente chegou a ver essas qualidades do bloco, em relação à mão de obra, em relação à produtividade, isso ajudou bastante, entendeu? Então, talvez esse seja o principal ponto, a questão do preço com o tempo, né? Pra se fazer uma obra. E essa questão do tempo também, porque a gente queria fazer isso logo pro final do ano, né? Pra estar pronto. Então, o bloco ajudaria. Então, acho que os seus maiores medos, no caso, era mão de obra cara, né? Gastar muito com mão de obra, e perder muito tempo, né? Demorado mais. E qual foi o seu maior receio, antes de decidir participar do treinamento? A gente tinha alguns problemas, que primeiro era a questão do bombeiro, mas não ligado diretamente ao bloco, né? E sempre aquela questão assim, beleza, vai dar certo? Será que realmente, agora vai? Será que a gente vai conseguir colocar em prática? e de fazer mais um investimento e talvez dar errado? Foi onde a gente começou a tentar ligar e colocar esse negócio pra fazer as nossas obras, né? E a gente tentar aproveitar aí pra virar um negócio. Que é o que tá acontecendo aí, e eu acho que vai dar muito certo, se Deus quiser. E olha só, qual foi o maior diferencial que fez tomar a decisão de participar desse treinamento? Primeiro, a confiança. Vou ser bem sincero. A confiança que a gente viu nos seus vídeos lá, do jeito que você falava, e provando, vamos dizer assim, contavelmente, que realmente o negócio é mais interessante, é mais barato, e não vou falar também só da questão de ser ecologicamente correto, mas do custo-benefício de você fazer uma obra mais barata e mais rápida, esses pontos pesaram bastante. Muito bom. E como está a sua vida agora, que você participou do treinamento, aprendeu a produzir os blocos, o que é que mudou na sua vida? Como é que ela tá agora? Uma correria danada. Uma correria danada, cara. E a gente, quando começou, eu e minha esposa fazendo, né? Então somos só nós dois. A gente começou fazendo esses blocos. Eu perdi quatro blocos. Quatro ou cinco blocos. Foi o que eu errei, o que a gente errou. E, na verdade, foi realmente um erro. Só isso. A terceira vez já começou a dar certo, a gente começou a acertar a mão ali, pegar confiança, aí agora é... Meu Deus do céu, a obra é a correria danada. Aí corre pra cá, ajeita aqui, o terreno, aí dois, três. Então quer dizer que você saiu do zero, nunca tinha feito uma obra, nunca tinha produzido um pré-moldado, participou do treinamento, colocou em prática, e no terceiro teste, você fez o negócio acontecer. Eu e minha esposa. Minha esposa aí, que eu não sei, pelo amor de Deus, se eu nunca gostei numa obra, ela, menos ainda. Qual dica você dá pra quem está procurando um treinamento como esse no mercado? Qual dica você dá pra quem quer aprender a fabricar este tipo de bloco? Primeiro que eu acho que a pessoa, ela tem que realmente colocar em prática. A ideia, quando ela está no papel, ela é só uma ideia. Então você tem que colocar em prática. Se você tomou uma decisão, é aquilo ali, você tem que fazer. Tem que ter disciplina, ficar dentro, e fazer acontecer. Não adianta você ficar simplesmente com aquela ideia no papel. E não ficar prolongando, né? Sempre, tem muita gente que fica aí deixando, não, daqui a pouco faz, depois eu faço, depois eu faço, tem que fazer. Tem uma frase que acho que meu pai, ele sempre fala, eu acho que é do Mário Sérgio Cortella, se eu não me engano. Eu não lembro a frase correta. Mas é tipo assim, excelência é você fazer bem com o que você tem, até que você tenha recursos melhores pra fazer melhor ainda o que você já faz bem. Então é exatamente isso. Você fazer com o que você tem. depois as coisas vão melhorando. Se a pessoa ficar esperando sempre ter o melhor pra acontecer, cara, nunca vai fazer, nunca vai acontecer. Você tem que começar com o que você tem. Mexa a cara ali, coloca em prática, uma hora vai melhorando, aí você vai fazendo melhor o que você já está fazendo bem, né? Então é isso que eu acho. Exatamente. E outra frase, você falou uma, eu tenho outra. Outra frase que eu gosto muito também, que eu me inspiro bastante quando eu me pego em situações de inovação, é melhor feito do que perfeito. Exatamente. É muito melhor você fazer uma coisa, mesmo que seja mal feita, mesmo que você erra e você aprenda com seus erros, do que você nunca fazer nada. O mais importante é dar o primeiro passo. E cara, seus blocos aí estão fantásticos, pelos vídeos que você mandou, estão excelentes, você está no caminho certo, você é um cara que não tem experiência nenhuma na construção, que nunca fabricou pré-moldado, e está produzindo blocos de qualidade, está começando seus kitnets, em pouco tempo você vai estar com essas obras prontas, e isso vai ser a vitrine para você, muita gente vai conhecer a sua obra, vai conhecer o seu produto, e a tendência é você estar mais corrido ainda, hoje você está sem tempo para nada, está em uma correria infeliz, a tendência é isso, piorar muito mais, pode se preparar. Amara, queira Deus, queira Deus. E os negócios vão começar a acontecer. E eu queria que você dissesse aí qual a sua base, qual a região que você atende, que tipo de serviço você presta, porque eu tenho certeza que muita gente daí, de próxima de você, precisa desses blocos, tem interesse em comprar os blocos, então é bom você divulgar os seus contatos, para tentar ajudar essas pessoas que têm interesse em adquirir os blocos. A gente está aqui em São Miguel dos Milagres, que é interior de Alagoas, fica bem próximo de Maragogi, mas do outro lado da balsa, então a gente fica aqui próximo de Barra de Camaragibe, então é um interiorzinho, então como eu falei, é muito carente aqui de serviço, de mão de obra, a gente está mais ou menos uma hora e meia de Maceió, de carro, então essa área toda que a gente pretende trabalhar fazendo muros e vendendo o bloco em si, mas da nossa mão de obra só vamos fazer no momento o muro mesmo. Entendi. E para quem estiver aqui próximo da gente e quiser procurar, é só vir falar com a gente que a gente está aberto com certeza a fazer negócio aí. E como é que um cliente lhe encontra, Brian? O cara diz, ah, eu estou aqui próximo, eu quero comprar bloco, como é que ele chega até você? Quais são os seus contatos? Você tem Instagram, você tem e-mail, você tem algum mecanismo que a gente possa divulgar aqui na descrição do vídeo? Eu vou colocar aqui o meu WhatsApp, que eu até mudei aqui o meu DDD já para 82, mas daqui a pouco eu vou estar fazendo o meu Instagram direitinho direcionado a esse negócio e também o restante do negócio. Como eu falei, a gente está bem no início mesmo, mas já está no início já com essa proporção que a gente não esperava. E o WhatsApp ele é 82, 9, 8, 1, 5, 8, 1, 8, 6, 6, 5, 6, 7. O número até o novo eu ainda nem sei direito de cabeça. E vou deixar aqui na descrição do vídeo o seu WhatsApp e aí quem tiver interesse pode entrar em contato com você e tentar comprar os blocos num local mais próximo, porque querendo ou não, você está numa região que não tem nenhum outro fabricante bem próximo, a fábrica mais próxima de você é a nossa em Recife, que fica a, sei lá, mais de 200 km de distância. Tem uma grande região a atender aí. Eu tenho certeza que tem muita gente precisando desses blocos por aí, próximo de você. Beleza? Então, Brian, obrigado aí, eu agradeço aí por você ter aceitado o meu convite para gravar esse bate-papo. Estou muito feliz em saber que você saiu do nada. E hoje tem uma pequena fábrica de bloco familiar trabalhando você e sua esposa e tudo indica que nos próximos anos você vai decolar bastante. Pode esperar que esse negócio vai ser muito promissor aí para vocês. Eu que agradeço, rapaz. Isso aqui é uma oportunidade realmente, eu acho que isso aqui vai dar. Já deu muito certo, não vou falar que vai dar não, que já deu. Pelo que a gente está vendo aqui já deu muito certo. E se você que está com dúvida pode ter certeza que é um negócio muito promissor e você não vai se arrepender porque o negócio é bom de verdade mesmo. Isso aí. E para encerrar, quando terminar seus kitnets não esqueça de reservar um feriado para mim que eu vou aí conhecer a sua obra e conhecer a praia que dizem que é belíssima. Pô, rapaz, as praias daqui são maravilhosas. Pô, incríveis. É paradisíacas, água clarinha, quentinha, é maravilha. Reserva um final de semana aí para mim que eu estou precisando tirar um... Pode vir, pode vir. Eu não te entendo nesse nível, mas só com um pouquinho que eu estou passando eu já sei o que é, já imagino. Música 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 Obrigado.